Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Grêmio, hoje eu trago mais aventuras do universo de Pokémon Platinum para vocês. Nosso último vídeo atravessamos duas rotas, né? Fizemos alguns treinamentos e agora chegamos numa nova cidade com novas emoções. Ih, parece que já tem pessoal da Tingalatik aqui, né? Olá? Ei, você! Sim, você! Esse é o armazém da Tingalatik, não é pra brincar. Ok, aqui dentro tem um Poké-Bola? Star Piece. Bom, provavelmente depois eu vou ter que entrar lá e desmontelar todas as organizações deles, né? Deixa eu até ver o que tá dizendo aqui. Galatik Warehouse, não ultrapasse. E você? Ah, essa é a incrível armazém da incrível Tingalatik. Uma criança assim como você deve estar brincando no ginásio Pokémon. Depois de tudo, o líder do ginásio parece ser uma criança assim como você. Como é que é? Isso mesmo. Opa! O que que tem aqui nessa cidadezinha bonita? Tem um Game Corner? Aquilo é um Game Corner? Uh, vamos ver. Vamos ver. Eu entrei numa casa aqui, socorro! Ah, aqui é pra trocar os prêmios, né? Pô, então eu quero ver o que que... O que que tem de troca de prêmio aqui? Bem-vindo! Você pode trocar suas moedas por prêmios fabulosos aqui. O prêmio você quer? Temis. Não tem pokémons, não? Tem Fire Blast, Blizzard, Metrônomo, Silk Scarf. Não quero nada. Eu só tenho alguma coisa. Eu não tenho coisa nada. Vamos ver aqui. Playstone Game Corner. Vamos ver aqui dentro. O que que nós temos? Olá? Bem-vindo ao Firestone Game Corner. Você quer algumas moedas? Ai, você não tem uma Coin Case. Oi. Eu quero moedas, é claro. Mas bater recordes é legal também. Alguém me dá uma Game Corner? Ei, você vai precisar de uma Coin Case. Eu acho que o homem próximo da porta tinha uma. Que homem? Opa, é o detetive? Ah, é você. Sim. Examine se você quiser essas pistas. A logo da Team Galactica está aqui. Várias investigações são necessárias. E eu sou o homem certo para fazê-las. Bom também? Quando a massa se junta, a informação também se junta. Ah, droga. Meu combo foi quebrado. Um amigo do meu grupo conseguiu uma tonelada de moedas aqui. Por que mexer com uma coisa boa? Eu vou tentar no meu lugar também. Ah, droga. Não era dizendo do mesmo jeito agora. Você é treinador? Você é batalhão com a dele do ginásio? Ela é a minha filha. Ela é uma criança muito forte. Uhul, Clefairy, olha pra isso. Está me dando bananas. Ah, se eu tivesse uma Coin Case, isso seria divertido. Quando uma Pokébola aparece, existe uma chance de colocar slots nas marcas. Rejogue e o Pikachu vai se alinhar. Ok. E dá pra ganhar Pokébola no Mundo Stones, é isso? Ah, e tu, brother? Você sabe onde alguém pode encontrar uma Coin Case? Eu ouvi que tem um palhaço dando elas por aí. Um palhaço? Eu vi um palhaço aqui dentro? Será que eu estou viajando? Tem um velhote aqui. Eles têm prêmios que eu quero, mas mods eu não tenho. Eu despertei e percebi o potencial. Então, que potencial me acordou? Cadê o meu poder secreto, você pergunta? É o poder que me deixa ver o poder secreto de cada Pokémon. Quando eles aprendem o movimento, eu posso dizer que tipo de movimento vai ser. Uhul, eu não quero saber nada, cara. Ele quer saber, tipo, eu não queria me dizer o que o Hidden Power ia dar. O Hidden Power é um ataque que dá pra botar em qualquer um, mas dependendo do tipo do Pokémon, o ataque é diferente. Tem uma garotinha aqui, tem uns basaltos aqui, não serve pra nada. Tem um gordão. Eu sou o Sarney, eu sou o Gordão, eu sou o Sarney. Down? Oi, Down. Uai, Fu. Gios, você está indo desafiar a ginásio? Hum, você está ficando mais forte, mais forte, não é? Eu? Bem, eu fui fazendo umas compras na loja do departamento e... Digo, é claro que eu estive trabalhando na Pokédex, mas... Se enrolou toda. Oh! O ringue está rolando no mar, as ondas da torre estão me moldando. Quebra, 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 onda quebradora! Então tá, né? Tá cantando uma música bem estranha. Conheço esse cara. Ei, olá! Garoto e garota, você desafiando a líder do ginásio, não é? Deixa eu te dizer, ela é jovem, mas ela é uma gênia. Ela é um gênio, na verdade, né? Gênia, gênia, é um gênio. Ah, que delícia. Eu tentei treinar com ela e eu fui... Eu fiquei estabastadecido, né? Fiquei embalacado com o quão forte ela era. Ups! É melhor dizer quem eu sou. Eu sou o líder do ginásio Pokémon. Ameaça tripla, o lutador e o músico. Eu sou o Crasher Wake do ginásio de Pastória. Nos encontraremos de novo. Ok. Então, Guilherme, boa sorte no ginásio. Oh, não me deixa aqui. Ah! Eu quero dar uma olhada nessa loja do departamento de escala falou. Vamos com a bicicleta! Bicicleta! O que tem aqui nessas pedras? Pedra! É um meteorito estérico que é o das estrelas. Tem muitos meteoritos aqui, hein? Ah, mesma coisa. Todos, né? Todos. Movimento das drogas. Estava esperando conseguir alguma coisa aqui. Talvez uma Moonstone. Mas parece que não. Bom, vamos ver aqui. Eu preciso passar no centro do Pokémon, é claro. Aqui o centro do Pokémon. Depois dá uma olhada o que eles vendem nessa loja do departamento. Se eu posso achar alguma coisa útil pra mim. Olá, bem-vindo ao centro do Pokémon. Gostaria de restaurar esses Pokémons? Claro, descansem. Tu, 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 tu. O que é bom, hein? Obrigado, Firmara Joy. Espero te ver de novo. Não, para com essa baixaria aí. Tá bom. Que bom. André Marques. Que fez o Mocotó. Que bom. Vamos ver aqui. Um shopping cheio de departamentos. Olá. Essa aqui é desse recepcionista. Essas aqui vendem, né? O que vocês vendem aí, meu filho? Tá, aqui vocês são os normais. Vocês já estão vendendo Great Ball. Bom, vamos ver. Quero comprar umas Escape Ropes. Eu estava sendo a última vez que eu precisei. Yes. Eu vou querer comprar também, por favor. Cinco Outra Balls. Já que eu tenho Great Balls ainda para gastar. Ah, o que mais? Comprar quatro Max Repels. E de você seria isso. Muito obrigado. E tu? O que é que tu vende? O que você precisa? Poção, poção, blá, 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 blá. Mimimi, não quero nada. Lixo. O que é que tem aqui embaixo? Subsolo. Oh! Olá, eu vendo puffins. 6.400, caramba, tu tá louca! Ah, aqui tem comida. Não quero nada. Vou não, não quero não, não quero não. Minha mulher não deixa não, não vou não, não quero não. Sério, cara, 6.400 reais por um puffin é um roubo. É tipo cobrar, sei lá, 50 dólares, tá ligado? Oi? O que você precisa? Alex Attack. Aqui ela tem os X para melhorar em batalha. E tu? O que é que tu vende? Proteína. Ó, esses daqui são uns itens que são bem caros, mas vão aumentando os status, né? Mas o meu Pokémon tem um limite para a quantidade disso que ele pode tomar. Não posso aumentar infinitamente. Estamos dando um app de Pokémon de graça como promoção. Gostaria, sim. Aqui vai. Gostaria, Gostaria, obteve app Counter. O que faz ele? O Counter app pode ser usado para contar até 1989. Ah, é tempo? Isso aí. Posso te ajudar? Ah, ela tá explicando o que era proteína, o que era etc, né? O que mais que vocês vêm aqui? Ah, conta pra mim. Uh, agora eu gostei. Agora eu gostei, agora achei que show. Comprar o Thunder. Aham. Comprar Fire Blast. Ah, nananã. É o Hyper Beam, Solar Beam, Blizzard. Eu não tenho nenhum Pokémon. Não vale a pena apagar Blizzard ainda. Não vale não. E tu? O que que tu me vende? Protect, falso swipe, light screen e flash. Não, mas muito obrigado. Valeu a pena aqui. Valeu a pena. E, e. Sou pescador de ilusões. Ah, ela tá dizendo para o que é melhor para comprar. Ela falou para Pokémon de fogo. Eu sugiro Fire Blast. Agora que eu não vou botar agora, né? Mas eu vou guardar. Oi. O que que tu tem aí? Ah, tem umas decorações aqui, né? Que lixo. Quero nada. E tu? O que você quer? Ela tem bonequinhas também. Ah, ela tem um boneco do chatote. Que top, cara. Cachapão do chatote. Ela tem muito andar isso aqui, hein? Eu cheguei no último. Uma mulherzinha chinesa. Eu estive comprando aqui por causa da minha fidelidade por muitos anos. Agora eles me conhecem como cliente regular. Que bom. Vamos descer daqui. Oi, por favor. Young Lady. Eu gostaria de ir para o primeiro andar. Certamente, senhor. O elevador está descendo. Ai, que educação. Eu sou muito educada, senhor. E você é um veado. Como é que é? Você é um veadinho, senhor. Eu acho que tu não está entendendo o risco que tu está correndo. Tu não tem noção do que tu acabou de falar para mim. Eu entendi plenamente, senhor. Tá, vamos ver aqui na minha bag. Temes. Vamos botar o Thunder. Thunder. Thunder Cat. Contém Thunder. Vamos ensinar ao meu Luxray. Que aprendeu Thunder. Vamos ver o que tu vai deletar no lugar do Thunder. Vamos tirar o Swagger. Um, dois, três e... Puf! Esqueceu o Swagger e aprendeu o Thunder. Poderia botar a Fire Blast ainda, mas eu não vou botar ainda, não. Bom, então agora o que me resta é ir para o ginásio, né? Pelo que eu me lembre, essa mulher usa pokémons lutadores. Então é o Staravia e o Gardevoir que vão lutar. Opa! O Staravia e o Gardevoir que vão lutar mais aqui, né? Vamos botar aqui, então. Vamos começar com a Gardevoir. Talvez a gente consiga o Paris um pouquinho, né? Acho que era aqui embaixo. Tem que dar toda a volta aqui, né? Ela tá de saia de bicicletinha. Uma monta no guidão. Outra tá abando a frente. Ela caiu da bicicleta. Vamos entrar. Segue o baile. Vamos lá, bitches. Vamos lá. Ei, como é que você tá indo, campeão? O ginásio... O líder de ginásio aqui é um usuário de pokémons lutadores. Ela vai ser o terror contra pokémons normais. Ah, mas existe um grande porém. Só entre você e eu. Mylene, líder de ginásio, diz que pokémons lutadores e pokémons psíquicos podem ser problemas pra ela. Se você quer bater com ela... Só que essas... Essas... Esses sacos, né? De treinamento... Por ali. Você vai ter que acertar muito forte. Oh! Oh! Quebrei o bagulho. Vocês viram, hein? Porrada! Uhul! Beleza. Primeiro. Vamos lutar. Tá bom. Nós somos... A quadro do Akaratê. Eu vou te dar um ataque muito poderoso com o meu amado punho. Ai, ô amor! Tá estranho, cara. Obrigado! Não no bom sentido. Oh! Vai, mochok! Mochok! No, Gardevoir. Eu escolho você. Gardevoir, não há tempo pra descansar. Confusão. À espera do último teste, estaremos prontos pra lutar. Super efetivo. Machok derrotado. Machok. 718 de XP. Próximo Pokémon, Machok. Tu vai usar três Machok contra mim? Usa um Machamp pelo menos, né, cara? Não, não uso. Ha, ha, ha. Level 25 esse aqui. Vê se você consegue vencer. Confusion, Gardevoir. Confusion. Machok. Oh, não! Derrotado também. Errou! 731 de XP. Próximo Pokémon, terceiro Machok. Esse aqui já tá no 27, né? Vamos ver, mas olha só. 27, óbvio, foi de dois em dois, né? 23, 25 e 27. Confusion! Ainda bem que eu tenho aquele... E o item ali com a mente de ataques psíquicos, mais sendo stab, mais crítico, mais super efetivo, igual a morte. 844 de XP. Gardevoir, level 42. Muito bem, Gardevoir. Jogador do Otô, faixa preta, Kobe. Ah, fui esmagado. Foi mesmo, seu palhaço. Vamos agora trocar de Pokémon. E vamos treinar um level do... Staravia. Para logo ele se tornar Staraptor. Ah, aqui não dá pra passar. Ah, vai ter que ser aqui por cima, né? Será que eu consigo socar isso aqui mais pra lá? Boa. Tá, vamos ver. Tem um aqui. Pelo meio. Olá. Vamos lutar. Vamos lá. Ha, nação Zaquadropla Karate. Eu vou te dar um ataque pela coragem com meus punhos. Ah, coragem. Cada um soca por uma coisa. O primeiro foi pelo amor, o segundo pela coragem. E aí? Os mosqueteiros? Você desafiado por Black Bell, Derry. Vai, Machop. Machop. Mais lixo que o outro, tá ligado? Staravia, eu escolho você. É, Staravia, intimidação. Vamos lá, Staravia. Aerial. Ace. Aerial. Ace. Machop. Oh, não. Machop derrotado. Super efetivo. Chupa que é de uva. 400 de XP cravado. Próximo Pokémon. Meditite. Meditite. O Pokémon lutador e psíquico. É o voador, é. Lutador e psíquico. Ele medita muito. Ele é hindu. Que bom. Aí eu ace nele. Aí eu ace. Meditite. E morreu. Já aqui com o meu Gardevoir não daria certo, né? Queria blocar. Próximo Pokémon. Machop. Continua, Staravia. Machop. Machop. Level 25. Aerial. Ace. Tá muito fácil esse ginásio. This game is for pussies. Machop. Forsyth. Ele tá me analisando. Ai. Como eu fui de olá. Staravia. Continue. Mais um Aerial Ace. Aerial. Ace. Machop. Machop derrotado. Muito bem. 728. 781 de XP, né? Black Bad Darren. Derrotado. Ai, não pude forçar meu caminho pra vitória. Você nunca pode, jovem Padawan. Não é assim que a vida funciona. Brother. Ah, dá pra destruir os pneus, né? Porrada. Beleza. Falei que eu sou o pesadelo do pop. Eu sei que o samba representa o hip hop. Opa. Tem mais um ali. Porrada. E vamos ter que conseguir um outro saco. Olá. Oiô. Nós somos a quadrupla Karate. Você vai sentir o meu soco da esperança. Ha. Esperança. É a palavra que me guia. Me faz acreditar que tudo vai mudar. Chega. Black Belt. Rafael. Vai, Krugank. Krugank. É o Mr. Catra, né? Vai, Staravia. Eu não sei se o Krugank não é só Poison por enquanto. Bom, vamos tentar. Staravia. Aéreo. Ace. Aéreo. Ace. Naéreo lutador e Poison. Se ferrou. Super efetivo. Muito bem, Staravia. 432 de XP. Staravia level 32. Próximo Pokémon. Machok. Continue, Staravia. Staravia. Machok. Bate nesse fisiculturista. Nojento. É isso. Tu se acha, né, Machok? Eu me acho, cara. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Cuidado, garota. Eu sou perigosa. Eu sou uma gata. Eu acho que esse cara tá no lugar errado, hein? Tá meio estranho isso aí, cara. Vamos parar com isso aí, Machok. Tá bom. Tomou um crítico na cabeça ainda pra deixar de ser babaca. Aí. 813 de XP. O Gyoz recebeu 624 de dinheiro. É nóis. Vamos prosseguir, então, aqui. No ginásio. E vamos lutar com esse carinha aqui. Oh, 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 oh. Eu vou te... fazer chorar. Ah, lágrimas. Sério. Tô é o lutador das lágrimas. Tipo, os teus amigos eram da coragem, da esperança e do amor, e tu é das lágrimas. Tu é muito lixo, cara. Vai, Hela-Cross. Hela-Cross. Tu tá muito ferrado, cara. Tu é o lutador e voa... Inseto. E eu sou um ataque e o ataque voador. Mano, tu vai tomar quatro vezes o dano. Iria o Ace nele. Iria o Ace. Faça ele chorar Pelo amor de Deus Helacross derrotado Chupa que é de uva 1200 GXP O jogador derrotou o Black Belt Jeffrey Ai, tô com tanta fome, criança Eu não tenho força sobrando É, dá desculpa aí Chora livre Ah, vamos ver aqui Agora eu preciso Eu precisaria chegar até ali, né? Tá, então calma aí Que eu vou pensar um pouquinho Pera aí Tá, então a gente bota Isso aqui aqui A gente vai quebrando os bagulhos, né? Quebra o bagulho aqui Ah, tá Tem um pra quebrar aqui Tá, e se eu empurrar pra cá Subir aqui Passo pelo outro lado Empurro ele Não, pera aí Empurra ele Pra cá Empurro pra baixo Vamos ver Beleza Beleza Eu vou achar o segredo Eu vou achar o segredo em outro canto Isso Empurrar esse aqui daqui Beleza Consegui Agora passa aqui pelo meio Empurra esse saco pra lá Beleza Agora eu posso chegar ali Líder do ginásio Dar uma salvada antes Aquela salvada básica Aquela salvada legal Aquela salvada de Várzia Porque se não Se eu perder e me ferrar Pelo menos eu posso dar Aquele comeback, né? Vamos ver Empurra aí Lá pro fundo E agora vamos Enfrentá-la Olá Olá Prazer em conhecê-lo Eu sou o Mylene Eu sou o líder do ginásio Realmente não sei o que significa ser forte Ou o que eu preciso fazer Para ser uma líder de ginásio Mas eu vou fazer o meu melhor Que eu posso Como uma Eu vou Levo cada batalha Com muita seriedade Quando você estiver pronto Vamos lá Mais um ginásio Gyoz versus Mylene Let's go Você é desafiado por líder Mylene Vamos lá Vai Meditite Meditite Beleza Staravia Eu escolho você Staravia Ha Isso mesmo Timidate Staravia Agora Aerial Ace Fake Ait Droga Ele vai me deixar flixa Jogo ruim Dá mais um Aerial Ace Aerial Ace Receiva Meditite 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 sobreviveu Rokton Tumba de pedra Meu Deus Não Cuidado Staravia Ela vai usar poção Reduzir minha velocidade Que delícia Aerial Ace Ele não usou poção Que milagre Meditite Meditite Derrotado 546 GXP Staravia Staravia Level 33 Muito bem Staravia Staravia Quero aprender Take Down E tu vai aprender Take Down Tu vai esquecer Whirling Tu vai aprender Take Down 1, 2, 3 e Puff Esqueceu Whirling E aprendeu Take Down Muito bem Próximo Pokémon Machoke Staravia Volte Gardevoir Eu escolho você Vai Gardevoir Gardevoir Vai Machoke Machoke Beleza Gardevoir Agora Confusão Confusion Machoke Eu escolho você Você precisa nos ajudar Monferno Sim senhor Vai Lucario Lucario Lutador e metálico Ah mas isso não acabou ainda Amiguinho Monferno Agora Flame Will Force Home Resista Monferno Flame Whirling Receba Lucario Ah Estou um pouquinho Forte não é Match Punch Agora Toma Lucario Derrotado Muito bem Monferno 1.398 de XP Monferno Level 32 Muito bem Jogador Derrotou o líder May Lee Ah eu devo admitir a derrota Você foi muito forte 3.840 dólares Ok Você venceu Essa foi uma rota difícil Aprendi muito com ela Por favor Aceite essa insígnia Gios recebeu The Cobble Bad From Bylene Que eu não sei o que é Cobble Vou ter que pesquisar Ei Não lembro da palavra Eu devo explicar sobre A insígnia oficial Da Liga Pokémon Com ela você pode usar O HM Secreto Fly Ah E já que agora você tem 4 insígnias Pokémons obtidos em batalha Vão te obedecer Até level 50 Aí leve isso também Obteve TM60 Que é TM60 TM60 contém o movimento Drain Punch Ele infinde dano E rouba um pouco do HP Ah eu tô com fome Desculpa não é nada Não disse nada Ok Tudo bem Falou Vamos sair desse ginásio De Bandeirantes Socando né Ele é o maior estilo Benton City Nossa como é lento Tá ligado Mas agora eu posso sair Aqui pela lateral né Seus otários Valeu Falou Tchau velhinho Eu vou jogar Down Waifu Oi Gios Você pode me ajudar Alguns caras da Tinga lá Tinha que levaram O Pokédex Precisa de sua ajuda Pra pegar de volta Precisa esperando na frente Dos armazéns Por favor Venha Claro O que acontecerá Na frente dos armazéns Será que Gios Conseguirá vencer A Tinga Latik E ganhar a gratidão De Down Continua No próximo episódio Tinga Latik Tinga Latik Tinga Latik